Uma das maiores perguntas que todo mundo faz hoje é, como que eu consigo treinar rápido? Ninguém tem tempo para treinar, todo mundo tem essa dificuldade. Eu montei uma sequência para vocês, para a gente fazer quatro exercícios, se resolver rapidamente, que vai dar resultado, vai pegar o corpo todo, vai acelerar seu metabolismo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Primeiro exercício, vamos para o burpe. Mão no chão, volta o pé, salta lá em cima. Quem consegue, faz mais rápido. Nós vamos buscar dez movimentos. Fez os dez repetições? Levantou, vamos para o segundo exercício. Agacha e salta. Vamos saltar bem alto, bem explosivo. Dez vezes também. Terminou esse salto? Volta para o chão. A gente vai fazer uma flexão, quatro climbs. São quatro de cada perna. Uma flexão, quatro climbs. Uma flexão, quatro climbs. Terminou? Vai direto para o solo. Twist. Cada uma, um braço que vai para o lado, conta uma. Vamos fazer trinta vezes. Quero ver se fazer essa sequência quatro vezes, sem pausa. Se eu fiquei ofegante com uma, imagina você com quatro. Continua me seguindo no YouTube e Facebook, que vai vir muita novidade por aí. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti